eu vou catar umas folhinhas daqui da couve né para dar para os meus ganso e só falar para vocês amiga olha cada folha perfeita sem nenhum bichinho sem agrotóxico né minha horta está linda é maravilhosa quanta coisa que eu plantei bastante é mudas de alface uma alface uma delícia essa alface aqui que são as chicórias que estão lindas aqui é uma mostarda que é uma delícia essa mostarda ali é a couve calé ali é outras deliciosas mostarda da folha roxa que é uma alface de japonesa ali aquela repicadinha ali é a couve calé essa aqui é um outro tipo de couve e aqui eu semei bastante coisas assim para mim replantar e os meus pés de couve estão lindo maravilhoso olha que cada um olvão bonito e olha esse aqui é um tipo também de verdura maravilhosa e já replantei aqui ó olha minhas alface como tá linda maravilhosa agora eu vou lá levar para os meus ganso olha lá já estão tudo gritando olha aqui como eles ficam doidos quando me vê e tem as ganso sabotando cada um olvão bonito eu vou deixar só chocar só uns três para as crianças brincar as crianças pegar né e eles gostam né então agora vou lá dentro levar para eles aqui é o galinheiro das galinhas né aqui é onde elas botam deixa eu ver se tem algum ovinho tem não tem nenhum ovinho ainda vamos bora lá comigo aqui é o galo jordão eles adora ai tá brigando com outra lá não quer deixar ele comer como que pode você ficar brigando assim não vamos deixar os outros comer e agora vou mostrar para você o ninho que ela tá botando só que ela ela ainda não tá chocando quem tá em cima do ninho a galinha vamos ver que vai dar olha que tem quirela tem milho a vontade agora vou mostrar para vocês aonde que é o ninho que uma galinha branca se apoderou e tá chocando olha ai peraí deixa eu mostrar os ovinhos ela hoje já botaram mais um ovo ó só que eu não vou deixar deixar eu vou deixar só esses aqui ó tá vendo aqui só esses aí eu não quero muito ganso não e ela que tá em cima então vou ver a hora que a a a as ganças vai a como fica brava ó quando a gente vem aqui mesmo